Sem dúvida, tivemos uma evolução. As duas mais recentes manifestações de rua foram civilizadas. No entanto, precisamos nos lembrar de que temos instituições que permitem avanços sem precisarmos sair às ruas. O voto, por exemplo. O voto é livre. Acontece que eleição após eleição, elegemos legislativos ruins. O engajamento da população nas eleições precisa ser bem maior. Senhor, temos que eleger gente comprometida com ideias e independente de partidos. Até a próxima.